Na AEG, queremos que todos os processos sejam simples e intuitivos. Gostaria de saber como cozinhar os seus pratos com 25% de vapor? É muito simples. Primeiro, ligamos o forno. Antes de selecionar a temperatura no menu principal, escolhemos a função Vapor, Programa Umidade Baixa, a 25%. Depois, escolhemos a temperatura adequada ao que vamos cozinhar. Colocamos um pouco de água no depósito do forno e este começa a cozinhar. Vejamos um exemplo prático. Vamos cozinhar este frango com batatas ao nosso gosto. Apenas temos de preparar o frango, temperar com sal e pimenta, condimentar como preferirmos e prepará-lo para ir ao forno. O normal seria que o frango ficasse um pouco seco quando cozinhado num forno convencional. Mas com o seu forno AEG, adicionamos os 25% de umidade que fazem a diferença, deixando-o cozinhado crocante por fora e suculente por dentro. Se indicar ao forno o tempo de cozidura que considera adequado, basta esperar. O forno avisa-o. O resultado fala por si. O resultado? O frango fica crocante e as batatas douradas. Conseguimos cozinhar o nosso prato preferido, mantendo o nível de umidade perfeito ao longo da cozidura. Um pequeno truque com excelentes resultados para que as suas receitas fiquem sempre suculentas e deliciosas. Graças a estes 25% de vapor extra. Resultados perfeitos com a AEG.